Nós estamos aqui diretamente do Act City, onde no dia 2 de maio será realizado o dia D, o dia do fim da depressão. Nós estamos aqui com algumas pessoas de Suzuka se preparando para esse grande evento. Portanto, todas as pessoas que moram na região de Okaiti, de Tsu, você que nos acompanha de Iga, de Suzuka, de Kameyama, você é o nosso convidado para estar participando conosco. Nós estaremos saindo com caravanas deste lugar, determinando o fim da depressão. Portanto, você que tem visto esse problema na sua família, você que conhece alguma pessoa que tem sofrido com a depressão, este grande evento é para nós colocarmos um fim nessa doença. Todo o povo de Suzuka está se preparando para esse grande dia. Esse dia? Dia D! Vem você também! Esperamos vocês!